Olá, tudo bem? Bom, nós lançamos mais um projeto de documentário. Este é Um Juiz Fora da Lei, Os Crimes de Moro e a Máfia de Curitiba. Bom, nós vamos para Curitiba, vamos a outras cidades, se for necessário, para ouvir as pessoas que integraram esse esquema criminoso, o supostamente criminoso, do ex-ministro, o senador Sérgio Moro. A Lava Jato não foi aquela operação exemplar do judiciário. Ela foi, na verdade, uma organização, uma organização criminosa, como definiu o jurista César Bittencourt, um dos primeiros a serem perseguidos pelo Sérgio Moro. E nós vamos ouvir as pessoas que foram atingidas por ele e vamos aprofundar as denúncias que foram feitas aqui na TV 247 pelo Tony Garcia e também as denúncias de Tacla Duran. Vamos além do que eles falarem. Vamos mostrar quem são as pessoas atingidas, como foi essa organização, tentar ter acesso a documentos. Já temos alguns documentos que foram escondidos, que foram mantidos em singilo, escondidos da sociedade. Nós vamos mostrar documentação, se tiver vídeo, vamos mostrar. Esse será o nosso trabalho. Vocês sabem que eu fiz o documentário A Grande Farsa, que foi como Sérgio Moro enganou o Brasil e ficou rico, que é realmente um recordista de audiência, um dos recordistas de audiência aqui na TV 247, que foi financiado por vocês. Então agora eu me dirijo a vocês para novamente pedir que patrocinem esse nosso projeto, este novo projeto, que é o que nós vamos mostrar os crimes de Moro e a báfia de Curitiba. O jornalismo independente conta com vocês, precisa de vocês, porque é assim que nós nos financiamos. E eu sei que, como das outras vezes, este pedido será atendido, porque nós já mostramos todos os resultados e há uma relação, e vocês podem contar comigo, como eu conto sempre com vocês, uma relação de confiança mútua em nome do jornalismo independente da democracia no Brasil. Portanto, mais uma vez, faço esse apelo e antecipadamente eu agradeço. Muito obrigado. Como eu disse, contem sempre comigo.